Unanimidade em Hollywood, eleito o homem mais sexy do mundo. Ator de primeira, seja no cinema ou no teatro, inclusive em musicais. Basta um contato rápido para confirmar. Ele é um cara simples e super simpático. Mas como Hugh Jackman se transformou num astro mundial? E como ele manteve os pés no chão? Hugh nasceu em Sydney, na Austrália. É o mais novo de cinco irmãos, filho de pais ingleses. Hugh não faz segredo. Um belo dia, quando ele tinha oito anos, a mãe Grace foi embora e nunca mais voltou. Ele e os irmãos foram criados com todo carinho pelo pai, Christopher, a quem Hugh costuma dizer que deve tudo o que é. Pergunto que tipo de força o ajudou a sobreviver, a seguir adiante. Como pai, eu penso sempre nisso. Você sabe que vai cometer erros. O casamento dos meus pais não funcionou, mas quando eu era criança, tinha certeza de que eles me amavam. Com o tempo, é o que conta, a sensação de segurança. É isso que faz você sentir que é prioridade, sabe? Então eu tento me lembrar disso como pai. O primeiro emprego foi na série de TV australiana Corelli, onde ele se apaixonou pela atriz principal, Deborah Lee Furns, 13 anos mais velha. Eles vivem em Nova York e o casamento de 17 anos tem uma regra rígida. Desde que eu e Debbie nos conhecemos, não trabalhamos ao mesmo tempo. Então a gente nunca fica longe por mais de duas semanas. Agora mesmo estou filmando meu quarto filme seguido sem parar. Depois vou fazer uma pausa, preciso restabelecer esse equilíbrio na nossa relação. Foi assim durante as filmagens na Austrália e no Japão de Wolverine, Imortal. Hugh levou a mulher e os dois filhos que são adotados para Sidney. Eu levei meus filhos para ter uma ideia do que é ser australiano, até porque eles ficam muito em Nova York. De volta pela sexta vez à pele do mutante Wolverine, o super-herói das histórias em quadrinhos nunca esteve tão musculoso. O treinamento foi muito difícil, principalmente na minha idade. Você não fica assim da noite para o dia. Tive que malhar pesado um ano e meio. Isso sem falar nas cenas de ação, como essa no topo de um trem-bala. Hugh Jackman não esconde que é apaixonado pelo Brasil e por futebol. Quando o time da Austrália foi classificado para a Copa do Mundo, ele comemorou numa rede social. Vamos para o Rio! Super resultado! Parabéns! Pergunto se ele vai mesmo para o Brasil em 2014. Eu adoraria ir. Acho que vou me mudar para o Rio no ano que vem, porque eu adoro Copa do Mundo e adoro também as Olimpíadas. E como já tivemos as Olimpíadas em Sidney, eu sei que é quando você vê o melhor da cidade e dos moradores. Eu sei que tem muita gente apostando em problemas no Brasil. Violência, falta de ingresso, mas as pessoas terão a melhor festa da vida delas. A Austrália estar na Copa já é o máximo. Pelo menos as nossas seleções têm a camisa da mesma cor. Trulor, trulor, trulor!